Você que está procurando um carro, um carro completão, um carro top pessoal, espaçoso, carro familiar, um carro com bastante bagagem pessoal, dá só uma olhada aí, você viaja espaçoso com a sua família, um carro difícil quebrar viu, e potente viu pessoal, aqui é o novo Palio Adventure, motor 1.8, flex, ano 2010, 2011, o carro é lindo pessoal, dá só uma olhada nessa máquina aí, e um carro que tem à disposição viu pessoal, é, tem à disposição. Você com ele carregado aí, pode pisar aí pessoal, que aí não reclama não viu, aí é bom, um carro bom, um excelente carro né, esse Palio Adventure, e é difícil quebrar viu meus amigos, aí é tudo da estrada aí viu, o sistema aí é bruto, e pessoal, você que está interessado nesse tamanho do carro aí ó, dá só uma olhada, como está bem conservado esse carro por dentro ó, carro bem espaçoso, falo para vocês pessoal, o carro é top, olha os costos de cabeça pessoal, bem confortável né, os bancos confortáveis, e, quem tiver interessado nesse carro pessoal, o link do anúncio, está abaixo do vídeo, se não tiver, é porque o proprietário já vendeu né, e lembrando pessoal, que a gente não conhece o proprietário, não temos carro para vender, então quando for verificar, comprar qualquer coisa pela internet pessoal, verificar se o anúncio é verdadeiro, ou é falso né, e está aí ó, é um Palio Adventure 1.8, flex, 42.900 é o valor dele, é pessoal 42.900 né, tá aí ó, é um cabo manual, 2010 e 2011 né, é completo, som, seta no retrovisor, vidro elétrico, computador de bordo, freios ABS, airbag frontais, roda de liga leve, ajuste no volante, pois é pessoal, é, roda de liga leve, ajuste no volante, altura, retrovisor elétrico, banco do motorista com ajuste, limpador do, limpador, lavador do vidro traseiro né, que falou de neblina, e está aí pessoal, aqui é, é, está nessa loja aqui ó, é, Camarte Veículos né, se encontra aí, é, é, Avenida Filadelfo né, Manoel Gomes, é, Gouveia Neto pessoal, número 1070, Jardim Conceição, São José do Rio Plê de São Paulo né, poste aí pessoal, né, você que quer um carro, pronto, carro para viajar com a família aí, está aí ó, por 42.900 você compra essa Palio Adventure Top pessoal, e pessoal, não deixa de inscrever nosso canal, que a gente vai informar para vocês, olha a novidade que está aparecendo aí né, e, bora para mais um vídeo, vídeo né pessoal.